Fala galera, tudo bem? Daí o Tambasco falando e hoje nós vamos falar aqui no nosso Daily Cast sobre o jogo da mediocridade. Bom, hoje não é um dos dias mais silenciosos para se gravar, tem manutenção aqui no condomínio, então aquela maquininha que fica jogando ar para tudo que é instalado, uma sopradora que eles usam, mais avião no céu e tudo mais, deixa o cenário um pouco conturbado, mas eu já estou há dois dias sem produzir um conteúdo para vocês, eu vou explicar por quê, por isso não vou deixar de fazer hoje por causa de barulho. Eu dei uma aproximada aqui, dei uma aproximada na câmera para ver se você me ouve melhor e aí espero que esteja tudo bem com a transmissão. A gente está há dois dias sem produzir o conteúdo do Daily Cast por causa justamente de uma mudança que está acontecendo aí no nosso trabalho, estamos com um escritório aqui na região de Arujá mesmo, num boulevard de um centro comercial muito legal e realmente é um passo que a gente está dando para o crescimento desse trabalho e eu estou muito feliz com isso, feliz principalmente porque eu vou poder proporcionar para vocês um relacionamento ainda mais profundo no que se refere à mentoria, então a gente vai crescendo. Bom, falando do jogo da mediocridade, o mediocridade ou medíocre vem do latim medíocres, se eu não me engano é isso mesmo, por mais muçum que isso seja, para quem é do meu tempo, o muçum dos trapalhões dizia, tudo terminava com isso, agora ficou um pouco mais silencioso, vamos ver por quanto tempo a gente consegue, esquece, foi só uma ilusão, já está voltando. Mas então, por mais muçum que pareça, medíocre vem daquilo que é médio, daquilo que não alcançou o seu estado de excelência. E é fácil para a gente entrar nesse jogo da mediocridade, nós jogamos esse jogo quando queremos agradar a todos, porque de fato, pensa na sociedade e a sociedade que te interessa, as pessoas que convivem com você, que andam com você, que crescem com você ou que fazem você crescer, seja em qual sentido for, essas pessoas não necessariamente têm o mesmo padrão de excelência. Tem pessoas boas e pessoas não tão boas assim, pessoas exímias e não tão exímias, pessoas excelentes e pessoas medíocres e pessoas ruins também. Por mais que a gente selecione as pessoas com quem a gente anda, cada pessoa é boa em uma coisa. Churchill que dizia que ele nunca viu alguém que não fosse melhor que ele em alguma coisa. Para para pensar, existe alguma coisa, algum assunto em que você não é bom. Mesmo o Enéas, meu nome é Enéas, mesmo o Enéas deve ter alguma coisa que ele não era bom em fazer. Alguém fazia melhor do que ele. Isso já nos coloca no nosso lugar de humildade, ou pelo menos deveria colocar. Mas quando a gente quer agradar a todos, a gente não fica nem entre o ruim e nem entre o bom, porque a gente sabe que se a gente fala difícil, por exemplo, a gente não vai tornar o nosso discurso humano, humanamente entendível, não sei se é esse o termo que usa, mas para as pessoas mais simples. E se a gente fala simples demais, a gente acaba não despertando o interesse das pessoas mais cultas. Paulo diz que se fazia de tolo para agradar aos tolos e fazia de sábio para agradar aos sábios. Mas eu duvido que ele conseguia se fazer de todos para agradar a todos a todo momento. Por quê? De acordo com as pessoas que a gente anda, é que o teu discurso é estabelecido e não tem jeito de agradar a todo mundo. Quando você tenta agradar a todo mundo, você acaba nem muito inteligente, nem muito inculto, nem muito excelente e nem muito ruim em alguma habilidade. Por exemplo, uma banda, você é uma pessoa muito boa e aí você quer tocar com uma galera, mas você sabe que você é muito bom e a galera é muito ruim. Vamos dizer assim, e aí você vai baixar o teu nível de qualidade ali na tua tocada, no teu play, para poder ser aceito pelas pessoas. E vamos imaginar o contrário, você não toca tão bem e você quer andar com gente que toca muito bem e você não vai conseguir porque você quer andar com pessoas que tocam melhor que você e a linguagem deles é uma, musical, falando, né, linguagem musical, e a tua é outra. Então você não vai ser bom em nada, nem no pouco e nem no muito. Queria agradar a todos, faz você entrar no jogo da mediocridade, porque você acaba nem bom nem ruim, acaba morno, não é preto, não é branco, é cinza. E cinza não é legal. A não ser para a cor de parede que eu gosto bastante. Ah, e para grafite também. Outra coisa que nos leva a cair no jogo da mediocridade, justificar a nossa falta de resultado. Quando a gente não alcança os resultados que a gente mesmo quer, ou que a sociedade espera de nós, a gente começa a se justificar e se enquadrar na classe de pessoas ou na classe cultural, de acordo com o teu alcance. Então ao invés de você exigir ao máximo o teu melhor, você vai se enquadrar, vai enquadrar as pessoas com quem você anda, o lugar que você frequenta, o jeito de falar, as gírias, o jeito de tocar ao teu nível intelectual ou outros níveis também, outras áreas da sua vida. Então às vezes a gente quer justificar a nossa falta de resultado, ou aquilo que a gente tem colhido, jogando aí, empurrando o erro para a sociedade, nos enquadrando e andando, tentando entrar naquilo que é um padrão aceito por todos e acaba sendo enredado pelo jogo da mediocridade. Um outro fator é o medo de crescer. Todos nós somos movidos pelo medo. Agora, a diferença é que uns enfrentam o medo e outros fogem do medo. Travam, simplesmente enfiam a cabeça embaixo do buraco como se o corpo inteiro não tivesse exposto. Você não vai conseguir fugir dos problemas, você não vai conseguir fugir do crescimento. Você, às vezes, com uma sensação de defesa. É a mesma coisa da segurança que a gente tem dentro de casa. Todo mundo se sente, por exemplo, a minha casa é de vidro. E às vezes a gente está com a porta trancada, a porta da cozinha trancada, uma porta de vidro, e tem uma sensação de segurança. Mas e se alguém jogar um tijolo na minha parede, a minha casa vai quebrar. E aí não tem segurança. O mesmo acontece com janela. Uma cortina fechada, a janela é de vidro, mas a cortina fechada te dá uma sensação ilusória de segurança, coisa que a cortina aberta não dá. Você se sente exposto, você se sente nu, você se sente indefeso. Na verdade, se não for o senhor, vão vigiar o sentinela. Mas vamos lá, vamos continuar. Outro fato que nos leva a cair no jogo da mediocridade é nos conformarmos com a zona de conforto. A gente, nossa mente, eu estava conversando com a minha professora de espanhol, a Débora, e também minha cliente de coaching, e falando justamente sobre isso. Nossa mente, ela quer o quê? Ela quer proporcionar para a gente descanso e resultado, só que, e prazer. Só que ela quer nos poupar da energia. Então, esse prazer é o prêmio que o nosso cérebro nos dá quando a gente conquista algo, ou quando a gente realiza algo que nos faça ter um resultado, por melhor ou pior que seja, mas que a gente sinta um prazer. Esse prazer é o prêmio por não avançar muitas vezes. Disso vem os maus hábitos. Por exemplo, comer um chocolate. Você come um chocolate, porque você se entrega e você não quer fazer exercício físico, mas você se contenta com o prazer daquele doce. Então, aquele prazer que o seu cérebro proporciona para você e acaba se conformando com aquele prazer e não com o prazer de ser saudável. O prazer a longo prazo de ter longevidade, de ter saúde, de dormir bem, de acordar bem. Tantos benefícios que o exercício físico pode trazer para a gente. Então, a zona de conforto, na verdade, é um engano. Não existe zona de conforto. Por quê? Se a gente sonha com algo melhor, significa que o lugar que nós ocupamos hoje não é confortável. Se fosse, nós já seríamos pessoas realizadas e dessa forma não sonharíamos mais. Não precisa ter sonho, porque a gente já está no céu, digamos assim. Então, toma cuidado com esses fatores que eu coloquei aqui. Existem outros fatores, é claro, mas o nosso tempo aqui não é tão longo assim. A mediocridade, outra coisa que eu quero pontuar aqui com vocês, a mediocridade tende a nos puxar para baixo. Sabe por quê? Porque o mundo não para de evoluir. A gente sempre fala isso, quem está parado, está andando para trás. Imagina que esta folha de papel é o mundo, ok? E eu sou essa pessoa que não estou evoluindo, parei aqui, mas o mundo não para de girar. E logo eu estou andando para trás. Então, é uma involução, se é que existe isso, né? Estou andando para trás, eu estou desevoluindo, involuindo. Eu estou retrocedendo no meu progresso pessoal, profissional, espiritual, emocional e todas as áreas da minha vida. Então, não se contente com a mediocridade. Nós tendemos a exigir menos de nós mesmos quando a gente cai no jogo da mediocridade. Por quê? A gente se compara com quem está na média. A gente se compara, mas não no sentido de ser melhor e nem no sentido de se frustrar, mas no sentido de se convencer de que aquilo está bom. Então, você fala para você mesmo, tanta gente é assim, tanta gente fuma e está vivo, tanta gente guarda mágoas das pessoas, não segue os ensinamentos de Jesus e está aí. É uma benção estar ganhando pessoas para Jesus. Isso é um engano, é o teu cérebro mentindo para você. Ele não quer crescer, ele não quer evoluir, porque isso gasta muita energia, ele quer puxar você para baixo. Você entende? Muitas coisas que a gente joga a culpa em Satanás, que realmente quer o nosso pior e tudo mais, mas é a gente mesmo que está se prejudicando. Se você quer saber quem é o seu pior inimigo, muitas vezes não é nem o diabo, porque o diabo está lá na rede tomando água de coco e você está lutando contra você mesmo, se punindo, se autopreservando de coisas boas, o próprio crescimento, a própria evolução. Como sair desse jogo? Bom, estabelecendo um alvo comportamental. Tem algumas formas que você pode estabelecer para sair desse jogo da mediocridade. Primeira coisa, comece a reparar ao seu redor ou as pessoas que você gosta, as pessoas excelentes, pessoas que alcançam bons resultados, os seus ídolos aí do business, da música, do entretenimento, seja o que for. As pessoas que você curte, as pessoas que você admira. Comece a reparar e anotar os hábitos dessas pessoas. Ontem mesmo eu estava estudando no YouTube sobre um bom horário para se acordar. E aí eu estava vendo que as pessoas de maior sucesso acordam entre 3 e meia da manhã. O CEO da Apple acorda 3 e meia da manhã. É um exagero, eu acho um exagero. Ele deve dormir 7 horas da noite, né? Mas tudo bem, ele acorda às 3 e meia da manhã e vai fazer as coisas dele. Vai ler jornal, vai fazer exercício físico e depois vai trabalhar no horário normal com as pessoas. Esse não deve ter uma vida particular em família, sei lá. Se tiver também, todo mundo deve acompanhar ele e acordar nem com as galinhas, né? Acordar as galinhas, né? Chacoalhar o galinheiro. Mas apegue-se a isso. Comece a reparar. Aquele cara, o The Rock, eu não sei o nome dele. Dwayne, né? É Dwayne. Ele acorda às 4, para você ter uma ideia. E grandes pessoas, pessoas que têm muitos resultados, eles adquirem essa rotina, esse hábito de acordar cedo justamente para fazer render o dia, tá? Então, acordar cedo é importante. Deixar de fumar, se você fuma, é muito importante. Não beber bebida alcoólica que te dá sono, te faz mal para o corpo, sabe? Entre tantos outros males, para quem é mais compulsivo com a bebida, tem problema até de fígado, cirrose e tudo mais. Então, o que vai fazer bem para você? Começa a adquirir hábitos excelentes. Começa a colocar isso como alvos e objetivos. Então, estabeleça um alvo comportamental. Por exemplo, os horários, questão do horário que eu falei, os critérios para selecionar. Eu estava conversando com um cliente meu, falando que os nossos valores são muito importantes e que contam muito na hora de definir as nossas escolhas. Então, redefina os seus valores. Isso vai te ajudar. Porque a gente reflete aquilo que a gente pensa aqui. Então, de acordo com o seu sistema de valores e crenças, é que você vai estabelecer ou não mudanças para si mesmo. Dá uma olhada nisso, tá bom? Então, os seus compromissos, como é que você leva os seus compromissos. Você coloca realmente a pessoa com quem você assumiu um compromisso numa posição de importância em relação a você? Ou você se acha sempre superior às outras pessoas a ponto de chegar a hora que quer, sair a hora que quer, marca as coisas no faz, entendeu? Então, presta atenção nisso, porque isso vai refletir para você ali na frente os seus comportamentos, né? O jeito que você lida com as objeções, lida com a dúvida, a questão da concorrência. Como é que você lida com tudo na sua vida. E o estudo, estabeleça um padrão de estudo. Corra atrás, sabe? E coloca no papel o hoje, o que você tem, o como você se comporta hoje e o que você obtém com isso hoje. E como você gostaria de ser e o que você vai obter melhorando e chegando e alcançando esse patamar que você quer. E aí, daí pra frente, é desenhar um mapa e crescer a cada dia. Ninguém vira vegano da noite pro dia. Eu já tentei cortar a carne e já cortei realmente a época que eu estava na oficina G3. De repente virei ovolacto vegetariano, porque eu ganhei um livro de yoga e cortei a carne, porque fiquei com nojo e raiva da carne. E aí eu consegui ficar seis meses sem comer carne. Estava tocando, viajando muito, então tinha como, nem sempre tinha, tá? Porque a banda, banda geralmente come em churrascaria. Imagina um cara vegetariano comendo numa churrascaria. Era só, nem peixe nem nada, não comia nada. Então eu supria com vitaminas, suplementos e tudo mais. Mas depois quando voltou, eu voltei comendo muita carne. Então a coisa tem que ser gradativa, o crescimento tem que ser gradativo. Você tem que crescer sim, mas é gradativamente. Não tenta fazer loucura de uma hora pra outra, porque senão você volta pior depois. Você chega a uma conclusão, porque o que acontece? A gente quer o resultado rápido. A nossa tendência é procurar resultados rápidos. E quando esses resultados não chegam tão rapidamente, a nossa tendência é desistir e voltar ao jeito que era antes. E se convencer de que aquele jeito estava bom. Afinal de contas, tanta gente é assim. Aí você entra no jogo da mediocridade mais uma vez. E aí fica esse ciclo. Você passa uma época fazendo exercício, outra época desistindo. Uma época comendo bem, outra hora comendo besteira. Uma hora tomando suco, outra hora tomando refrigerante. E assim vai passando a vida e você vai colhendo frutos não tão bons quanto os que você gostaria. Ok gente? Muito obrigado pela tua atenção. Espero que tenha sido boa essa mensagem pra você. O sol tá meio... Aqui, acho que aqui. O sol é muito doido, né? Ele bate aí, o celular reconhece de uma forma diferente e tal. Bom, estamos voltando aí com tudo. Dois dias de folgas. Acho que três dias sem postagem. Mas estamos de volta, graças a Deus. E eu agradeço, sou muito grato aí pela atenção de vocês. Quero te pedir que compartilhe os meus vídeos e os meus canais aí com os teus amigos. Se estiver sendo bom pra você, é claro. Aí você dá o curtir, você compartilha, você clica no sininho de notificação pra você receber mensagens minhas quando eu postar. Basicamente todo dia, não é? Ok? Muito obrigado e até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.